Música 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 Gravamos o ano passado Eu gravei o mais Soltar Agora é só você que vai lhe gravar Essa é a sua prudência lá, né? É óbvio Essa é a sua prudência Ela dói também Não tem um negócio Semana passada a gente não tem nada que fazer, tá ligado? Vamos gravar, mano Vamos lá Na hora entende Na hora entende Na hora erna Não, não, não Pega o porra! Pega o pego não pode! Pra fora meu alô! Potei no peixe sem foda! Espreche mais no jet! Que nem que faz com o mal à cana! E na puta, faz mais resistência! Vamos fazer uma paçanha! Espreche tanto a espete! Espreche mais no mal à cana! E aí tem que gravar a festa junina também, pô. É, entudo. A gente ia começar a fazer muita gravação agora, mas aí como entrou aqui, pô, tem que passar agora a vida, né? Aí precisamos gravar. Agora você voltou e chegava. Agora grava, é. Vamos lá. Tudo mudou, tudo tá diferente Sinto na calçada, me lembro da gente Rebobinava frutas, cassetes Resolvia vinil, cortia rock set Ligava na preta, roubei o patinete Pra chegar, me lembro da sua alchonete Só pra ver você sorrir Tomar um café, te chamar pra sair Sorriso amarelo, caroço timido Tatuagem no preto, no terço e no umbigo Mascando chiclete, o topete, o covete Não é lindo, meu Deus, eu te amo, eu já te amo Seu! 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 Ioga! Seu! Assim,像, angemiami Onde que é?